Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui para mais um vídeo gente Nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma pescaria de piaba Nesse finalzinho de tarde, tá certo? E acompanha aí gente, que a água está bastante limpa Deu uma limpada bem boa Estou com vontade de trazer um conteúdo aí para vocês à noite Na lanterna aqui gente, olha Pegar os trairão Vou ver se a imagem fica top aí de noite Que eu vou trazer uma tarrafa maior Aí quando eu botar assim, quando ver a trairão eu jogo em cima E aí pessoal E vou trazer também uma pescaria aí para vocês de... Colocando um anzol né Olha gente, coisa linda ali Olha, coisa mais linda gente Deixa eu dar um zoom aqui para ver se vai É um... Um largato gente ali Aí quem estiver chegando aí gente Se inscreve no canal, tá certo? E hoje eu vou usar a minha cevinha né Que não pode faltar ó Farinha, cuscuz e um ovo Para dar aquela aclimentada né Vamos dar aí o primeiro lanço aí E acompanha aí que essa pescaria vai ser top hein gente Olha pessoal, tá batendo bastante ali piaba Olha Vou ver se eu dou uma rodeada por cima Mas só que ali tem enganche Olha pessoal, olha a cerveça daqui ó Usar pouco Para render aqui ó Vamos jogar aqui ó E vamos aí para o primeiro lance Só pega piaba aqui gente Muita piaba se for na serra né Ou na serra pega Vamos aí para o primeiro lance para ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, pessoal, esse lance deu nada Do outro lance aqui, tá Muito gás de pau Jogando ali, ó Jogando ali, ela vai Descendo Vamos ver se a gente Pega umas Piaba hoje A bicha tá com a roda boa Devagarinho Vamos ver se a gente pega alguma coisa Parece que eu já vi a primeira Primeira piaba, vamos, pessoal Pra fazer um Um fritozinho hoje Topado Fazer um fritozinho no óleo Comer com um Cuscozinho Aí também só pega Se for assim, na ceva Sem cortes E senelongas Aí, gente Já veio Já veio duas, né Olha a outra aqui, ó Olha a outra piaba aqui, gente Ó, gente, eu gosto de Não gosto de desse lance aqui, hum Vai ficar o redemoinho aí, ó Vamos deixar sentar mesmo A gente tá aqui, hum Tem muita tarrafada daqui pra lá ainda Ainda aqui, gente A gente pula pra cá de novo Olha, tá descendo ainda A gente descendo aqui, gente Devagarinho Daquela batidinha clássica Olha, gente Olha a Chira, gente Olha ela, pessoal Olha a Chira Olha a Chira, pessoal Eita Que ela veio, hum Graças a Deus Olha ela, pessoal A dona da A dona da noite Nossa, a Chira Eita, vai se embora, gente Peguei Ô, gente Tem que fazer um esquema aqui, ó Pra ter esse zanzó Tá limpinha, tá limpinha Tá limpinha, tá limpinha Deixa a limpinha a água, hein Dá pra vir dar um rolê aqui de noite Vamos ver se a gente ia acertar em uma extraeira Com essa tarrafinha mesmo aqui de camarão Só vai em meio do rasgar Aí eu vou, gente Tá até lá na cachoeira Hoje Tá na cachoeira Já tá Acho que já é umas 5 horas, pessoal Agora eu percebi que as piabas gostam muito de dar assim Logo cedinho de manhã Vamos pegar só os poços bons mesmo Vamos só Nos poços bons hoje Descer aqui, ó Vou pra aquele poço ali, gente Que é bom Por aqui Pra gente jogar aqui mesmo, aqui, ó No meio ali, ó Deixar dar uma sentada Tem que ser rápido, senão A correnteza leva todinha A carrafinha hoje tava lenta De boca, hum A carrafinha hoje A carrafinha hoje tava lenta de boca Deixa eu sentar mesmo Vai ter um peixe grandão, gente, ali, ó Aqui é fundo, hum Vamos ver se a gente pega algum peixinho Olha, gente Batendo bastante, né Olha, pessoal Olha, gente Coisa linda, pessoal Tá vendo? Esse poço aqui não deixa A pessoa na mão, não Aqui você joga, pega peixe Olha, gente Vamos contar com o teseio Olha, uma Olha Duas Vamos contar com o teseio aí Dá uma ajeitada aqui Tá batendo bastante, gente Ali na frente também Olha, duas, né Vou tirar essa por aqui Três Quatro Cinco Vinha seis, né Aí cai uma E o papai vai dar o nosso daqui Tomara que eu não afunde, hum É melhor ir por aqui Vê se eu pisar aqui Afundar Aí complica Vai, gente A minha aqui não tá nem o mesmo Espero que não tenha enganche, hum Esse estar assim, gente De De tijolo aí É na medida para Olha pra aqui, ó O serviço Agora me diga como foi Que essa tarrafa foi parar ali dentro Eu tirei agora, gente Aqui lançou Trabalha a porra, hum Pra tirar Ainda tem Os pocinhos retados Vamos dar aqui pra lá, hum Vamos dar um aqui Fé em Deus E que não tenha Enganche Olha, pessoal Que lance lindo Deixa abaixar Vamos puxar aqui devagarinho Que hoje tá pra peixe Olha, olha Olha, pessoal Um bicho grande aqui, hum Gente Deixa eu puxar ligeiro Se não rasgou Eu acho que rasgou, gente Rasgou, pessoal Olha Rapaz Era grandão, hum Certeza que rasgou Eu acho que rasgou Deixa eu ver aqui Quando ele bateu Aí não teve condições de sustentar, não Gente Essa foi roda Mas com certeza ele Ele bateu aqui, hum, gente Tô com vontade de vir aqui de noite Com a lanterna Mas só que Pra fazer uma gravação Aqui não vai prestar Esses porcinhos aqui de noite É na medida Eita, pessoal É... Infelizmente A câmera deu um probleminha, gente Não tava gravando Aí eu gravei só Um lance de tarrafa aí, né E coloquei uns anzol, gente Também Coloquei Cinco anzol E... Vou deixar pra finalizar esse vídeo amanhã Quando eu tiver pegando os anzol Pra gente pegar alguma traíra, né Pra juntar... Pra juntar o... Um lance de tarrafa E os negócios aí Aí eu vou dar uma formatada aqui no cartão, gente Que pode ser o cartão também com problema Aí eu vou mostrar vocês aqui, pessoal Ó, o pesqueiro foi esse aqui, ó Uma xeira Pegamos uma xeira Vamos tratar ela Botar na bolsinha Pra comer amanhã, né Castraíra que a gente vai pegar Então é isso aí, gente Amanhã a gente volta aí Tá? Pra finalizar esse vídeo E fica aí todos com Deus Tá? Já já nós voltamos Eita, pessoal Bom dia Estamos aqui de volta Aqui no Rio Né Que ontem a gente começou A dar uma estarrafada, gente Aí a minha câmera Deu algum problema aqui Eu não sei se Por que tava esquentando demais Porque ontem só tava muito quente, gente Muito quente mesmo Aí eu não sei se Por que tá esquentando demais, né Aí eu coloquei uns anzol, gente Aqui pra complementar o vídeo aí De uma xeira Aí eu vou dar uma olhada aqui, gente Olha Tá aqui, ó Agora eu não sei Onde eu botei mais Sei que eu botei um Pra mandar de cá, gente Aqui, ó Eu vou procurar aqui Eu acho que foi aqui nesse pau, gente Olha Mas a linha não tá Olha aqui, ó Olha, pessoal Eita, gente Parece que tem Parece que tem traíra Parece que tem, gente Deixa eu botar aqui na cabeça Tô vendo um negócio pesado Vindo aqui Tô vendo um negócio pesado Pessoal vindo aqui, ó Olha Parece que tem traíra, gente Aqui eu vou descer Entra esses pau aqui Cuidado aqui pra não cair Pessoal Que aqui é É meu fundo Eu não tô afim de Se molhar, não Olha Já já caindo, pessoal Vou pensar que tem a vinha Vinha uma Mas viu, não Agora comeu, né Mas eu vou deixar aqui, gente Esse zanzão Que eu vou Eu vou só botar outra Outras piadas Pra mais tarde Vamos ver aqui Outra aqui É, pessoal Comeu também aqui, ó É Deixei aqui Que tem que arrumar Uma garrafinha Pra gente colocar Deve ter sido Traíra pequena A gente tá aí Os traíra grandes E eu acho Pessoal Que eu botei Eu tô aqui Também A gente que Foi uma Duas, né Uma, duas Acho que eu não botei Não, gente Tá aqui Mas não Só tem agora Pra mandar Dali Mas vou olhar Ali, gente Chegamos aqui Gente No outro aqui, ó Vamos ver aqui Se Ué, pessoal Aqui tem, viu Ué Ué, gente Olha ela É pequenininha, mas Olha, pessoal Tamanho Pelo menos Aqui veio, né Aí tem essa E vou pegar Outra lá de baixo Agora, gente Chegamos aqui No último anzol, gente Aqui, ó Já secou mais o rio Deu, é Deu uma Uma secadinha, gente Vou ver se eu compro Um espeto, gente Fazer não Vou comprar Vou fazer, né Pra pessoal Vem aqui Com a lanterna De noite Assim, gente Então, é Matar traíra É uma pescaria Boa da porra Coloquei um aqui Gente, ó E a linha Tá bem esticadinha Será que pegamos, hein Tô vendo a linha Bem esticada, ó Olha, pessoal Eu acho que tem Traíra, gente Aqui Que Tá como Tá Enganchada Aqui, pessoal Olha Olha, tá vendo Pessoal que tem Olha o tamanho Dessa traíra Olha Olha, gente Eita E as outras Já comeram, gente Olha Aqui tem tanta traíra Que Elas mesmo Comem ela, hein Fazer uma pescaria Aqui, gente De varinha Fazer uma pescaria Aqui de varinha Vou deixar aqui Já já eu tiro Tem tanta, pessoal Que até as outras Comam aí Vou finalizar Esse vídeo Por aqui, gente Quem gostou Deixa o like Tá certo Vou fazer uma pescaria Aqui, gente De varinha Com o traíra Aqui, pessoal Pessoal Pega alguma coisa Quem gostou Que Deus abençoe A todos Tá Vou finalizar Esse vídeo Por aqui E até o próximo Vídeo, gente Valeu Tchau Tchau